Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa forma de estar cobrindo o bolo. Tá vendo que eu utilizei bem pouco chantilly? E às vezes eu recebo o seguinte comentário. Nossa Lorena, tá em muito chantilly aí. Ah, mas como que você faz pro seu bolo não rachar? Transporta, congela, deixa o chantilly... Gente, a texturização é extremamente importante e a quantidade de chantilly. Não é que você vai colocar muito chantilly, mas você vai colocar uma camada de pelo menos um centímetro. Ou pode ser até um pouco menos de um centímetro, mas que ela não seja tão fininha. Nesse bolo eu fiz uma camada bem fina de chantilly e eu coloquei ele na geladeira. Ele trincou, gente, com 10 horas. A texturização perfeita, porém, pouco chantilly. E acaba que o seu chantilly não consegue aquele modo de dilatação. Dilata e volta pro mesmo lugar, porque tem pouco chantilly. Então, a dilatação ela é pouca, tá? Então, por isso a importância de você colocar uma quantidade certa de chantilly, tá? Vocês viram que eu utilizei um copo pra poder fazer uma marcação aí na parte de cima do meu bolo, tá? Por que essa marcação? Pra eu me saber direitinho aonde que eu vou fazer o meu trabalho de bico pra dar aquela diferença bem certinha, tá bom? Com o bico 4B eu fiz o trabalho conchinha na parte de baixo. E agora com o bico perlé, pode ser de número 2, tá? Eu vou fazer esse trabalho aí que tá se usando bastante. Gente, não adianta, tá vindo aí trabalhos de bico, o pessoal tá gostando dessa forma de trabalhar. Recebi encomendas pra fazer bolo, esses bolos tradicionais, aqueles bolos da vovó, que eu acho uma confeitaria clássica, maravilhosa. Mas dá um trabalho que só Jesus, né? E treino, tá? Trabalho de bico é treino. Principalmente bico pequeno, tá? Os trabalhos de bico pequeno são os mais difíceis de fazer. Por quê? Pressão da mão, gente. Você tem que controlar a pressão da mão, porque pode ser que você aperte demais e acaba estragando aí o seu trabalho, tá? Viram como que eu fiz a conchinha ficar mais estendida, tá? Você vai apertar e levar ela pra cima, tá? Aí vai ser como se fosse um acabamento aí pra nossa cortininha, pra essas tirinhas aí que a gente colocou, tá? Então, eu fui fazendo esse trabalho de bico, que é um conchinha subindo, tá? E todas as vezes que eu fiz o trabalho, eu limpei o meu bico. Agora, com o mesmo bico que eu fiz as cordinhas, eu vou fazer essas bolinhas. Deu errado aí, acabou que estourou uma bolinha. Eu fui, coloquei de novo, arrumei a minha bolinha e fiz ela ficar certinha novamente, tá? Então, só fui colocando essas três pontinhos aí. Agora, com o mesmo bico, 4B, a gente vai fazer esses rococózinho. Tá vendo que ele é bem contido? Ele é bem pequenininho, olha aí pra vocês, ó. Pitanguinha circula bem contido, tá? Esse é o intuito. E olha que bolo lindo clássico, usou só dois tipos de bico e ficou lindo. É lilás, mas no vídeo não aparece, são três tons de lilás. Mas no vídeo não dá essa diferença. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Olá, bom, papá.